Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e nessa segunda-feira a gente teve algumas novidades referentes a essa confusão toda que está sendo causada por conta do coronavírus. Não podem nem falar o nome do vírus, porque senão o YouTube aqui desmonetiza e isso, querendo ou não, atrapalha bastante a gente aqui, produtor de conteúdo. Eu estava dando uma olhada nas notícias logo pela manhã hoje e vi que a fronteira do Paraguai foi fechada, principalmente ali a Ponte da Amizade, que é a principal entrada do Brasil para a Cidade do Oeste, que é onde tem as maiores lojas, que o pessoal compra os produtos, que fornece aqui para a gente, palestras da Xiaomi e a maioria dos produtos importados que entram para venda no Brasil. Foi restringido a entrada ali de brasileiros que não são residentes e também turistas, então está praticamente fechada a mesma fronteira com o Paraguai pelas notícias que eu vi. Foi uma determinação que saiu ontem por parte do presidente lá do Paraguai. Pelo que eu entendi, o Paraguai está meio que em quarentena ali para não expandir aí a contaminação do vírus. Então, algumas lojas anunciaram que estariam fechadas, por exemplo, o Shopping China, que é um grande shopping de lojas lá no Paraguai, falou que está fechado por tempo indeterminado. Algumas lojas abriram, mas eu acredito que no decorrer da semana outras lojas também fechem e encerrem aí as atividades por tempo indeterminado. E isso é complicado porque prejudica muito, não só a questão de economia do próprio Paraguai, quanto para nós aqui brasileiros, que temos uma certa dependência de produtos que vêm de lá. Eu não sei efetivamente como isso vai ser afetado nas lojas brasileiras para revenda, mas eu tenho certeza que vai influenciar diretamente aí na quantidade de produtos disponíveis para compra e valores também. Eu trago alguns produtos de lá e não tem. Essa semana não tive, acho que não vou ter nenhum produto que vai chegar aqui, principalmente produtos para rever o que eu compro, vende lá para mim e não tem. Não tem previsão aí de quando vou ter produtos, lançamentos também não estão chegando, então está bastante complicado. Para nós produtores de conteúdo, bem complicado essa situação, porque as encomendas simplesmente não vão chegar. Eu, vou falar bem especificamente eu, porque é a forma como eu trabalho aqui no canal. Eu compro quase tudo, então os lançamentos da chama, os produtos diferentes assim, normalmente eu compro lá do Paraguai, não compro de lá e mando entregar aqui, tem pessoas que trazem para mim e isso daí vai impactar bastante na quantidade de produtos que a gente vai ter aqui para fazer vídeos para vocês. As novidades já demoram para chegar aqui para a gente no Brasil e com a restrição de lançamentos, acho que se não me engano até o Xiaomi Mi 10, a versão global ainda não chegou por conta disso. A própria China está melhorando lá, a gente já tem o epicentro lá já foi liberado, já está voltando as atividades, mas o resto do mundo agora que está sentindo impacto e está começando a ter as restrições. Até aqui no Brasil também, é bem complicado isso daí. Eu tenho alguns produtos para fazer vídeo, vou separar aqui o que eu vou fazer review, o problema é que eu tenho bastante fone e eu recebo muito fone de ouvido das lojas, é o que eu mais peço, né? Porque nos últimos meses para cá o pessoal não está mandando muito produto, então acaba sendo complicado. Então os produtos mais baratos são mais fáceis da gente conseguir que a loja envia para a gente. Eu tenho aí, como eu já fiz o vídeo passado aí, para chegar a um Realme X2 e é basicamente isso que eu vou ter de vídeo para produzir. Eu vou fazer review aqui do meu smartphone de uso, que é o iPhone, talvez eu faça aí um review com ele, com o 11 Pro Max, que é o da Grazi, o meu 11 normal, e vamos trabalhando aí para a gente ter alguns conteúdos. Quero trazer informações para vocês, igual eu estou fazendo já recentemente, né? Nesses vídeos, meio que vlog, porque tenho que manter os conteúdos aqui do canal e é complicado a gente estar fazendo vídeo, estar fazendo review, inclusive para a gente já estar adotando algumas medidas aqui, meio restritivas aqui em casa, por conta disso mesmo. Final de semana, normalmente a gente vai para a roça, esse final de semana a gente foi, só que lá tem a avó da minha esposa, então já era bem de idade, 90 e poucos anos. A partir do final de semana que vem a gente já não vai mais ir lá e vamos restringir a nossa circulação na cidade, em locais de grande movimentação, com forma de prevenção, tá? A prevenção é a melhor ferramenta para combater isso daí e limitar o vírus a se espalhar. Então por isso que a gente vai fazer essas coisas assim. E vamos aí, conforme for passando os dias, eu vou trazendo mais novidades aí para vocês e vamos fazendo os vlogs diários aí mais informativos. Se vocês quiserem sugerir alguns assuntos, algumas pautas, deixa no comentário aí que eu vou estar analisando e a gente vai discutindo aí pautas e informações legais para trazer para vocês. Eu também estou pensando algumas coisas aqui, mas a minha capacidade de processamento aqui não anda bem legal. Essas últimas semanas aí eu estou com bastante ansiedade, estou até tomando remédio e até eu tenho consultas mercadas com psicólogo, psiquiatra aí nas próximas semanas. Não sei como é que vai ser, não sei se vai dar para ir, então vai ser complicado também essa questão. Mas eu estou trabalhando aí para ver que conteúdos que eu vou conseguir trazer aqui para vocês de uma forma bem legal, bem dinâmica aqui para a gente trabalhar no canal. Se ficou com alguma dúvida, deixa seu comentário, não esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo, se inscrever aqui no canal se não for inscrito. E na descrição, apesar de tudo, tem os links das lojas aqui parceira do canal. Meu Instagram, segue lá que eu sempre estou postando stories, novidades, bastante coisa legal. Tem o Instagram da Grazi também, que ela está começando a trabalhar bastante. E é o nosso novo canal, o canal da casa aqui, onde a gente está trazendo conteúdos diversificados da nossa vida, da nossa rotina e também, agora não, mas quando a gente vai fazer viagens, a gente vai gravar vlogs, tem bastante coisa legal. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!